As 10 horas do dia 20 de junho de 2022, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquéria destinada a investigar denúncias, apurar interrupções nos serviços de trens atrasados entre os horários de chegados e partidas, superlotação das composições, duração das viagens, acessibilidade das estações, construção de banheiros, analisar as condições dos trens e estações, retorno do ramal ao Expresso Santa Cruz, bem como os danos sofridos pelos usuários relacionados à má prestação de serviço de transporte ferroviado no Estado do Rio de Janeiro. Supervia. E contando com a presença dos seguintes deputados, deputada Lucinha, deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, deputado Valdeque Carneiro. Dou por aberto os trabalhos da décima reunião ordinária, com a finalidade de ouvir os representantes da Supervia, a G-Transp, C-Trans, Central Logística, com a seguinte pauta, retorno do Trem Expresso Santa Cruz e demais matérias de interesse da CPI. Então, gostaria de anunciar a presença aqui, que estão presentes aqui. O senhor Carlos Felipe, que é assessor da C-Transp, está presente? o senhor Alexandre, presente também, da C-Transp, da Supervia. Antônio Carlos, Eduardo, Rafael Matos e o Amério Freitas. Da G-Transp, Murilo, presidente, Vicente Loureiro, vice-presidente, aí vai. Gerente da G-Transp, Débora Menezes, assessora. Marcos Galvão, assessor. Ivana Junqueira. Da Central Logística, doutor Ari Arruda, presente? Márcio Rodrigues, diretora de Junto. Viviane Oliveira, assessora da diretoria. Nós pedimos para a presença do secretário ou só da secretaria? Hoje. Bom. Vou fazer aqui um relatório do início da CPI até os dias de hoje. A CPI foi instalada 2 de fevereiro de 2022 e no dia 26 de maio foi prorrogada por mais 60 dias. Até a presente data foram realizadas 7 audiências na LERJ e 5 vistorias presenciais nos ramais em que opera a supervia e no centro de controle operacional da concessionária. Tivemos como temas abordados o aumento das tarifas. Questão de furto de cabos, infraestrutura, acessibilidade das estações. Nesse período, ouvimos na CPI o governo do Estado, através das retrânsito, supervia, central logística, polícia militar, polícia civil, instituto de segurança pública, associação de recicladores, associação de deficientes, tribunal de conta do Estado, defensoria pública e demais autoridades. Antes do início da CPI, ocorreu a notícia que o valor da passagem da tarifa seria de 5 para 7 reais. Após o início da CPI, nós tivemos a declaração por parte do governo do Estado que o preço da passagem não iria aumentar. Até devido a péssimo estado de transporte ferroviário, principalmente os usuários reclamando muito. Foi levantado pela CPI a necessidade existente, um indexador único que condiz com a realidade financeira da população para que a correção do preço do valor da passagem seja justa. Ou melhor dizendo, caiba no bolso do trabalhador. Aí nós temos aqui uma série de... Existem banheiros públicos nas seguintes estações. Ele vem relacionado aqui, que são 104 estações, apenas 21 têm banheiros. Então, eu, como presidente da Comissão Parlamentar de Inqueras, fiquei responsável pela essa parte de verificação, se os banheiros existem, se funcionam adequadamente, no sentido de atender o usuário. Acessibilidade nas estações. Eu já estou fazendo o levantamento, já comecei a fazer o levantamento, para também que possa contribuir com o nosso Valdeque, deputado da Mar, deputado Luz Paulo, na elaboração do nosso relatório. O nosso relatório final vai ser apresentado por diversas mãos aqui. Todos vão contribuir. No mês de julho, nós estaremos já elaborando o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. No mês de agosto, nós vamos estar discutindo a apresentação desse relatório e a aprovação do mesmo, para depois ser encaminhado para o plenário da Casa e depois para as autoridades pertinentes. Também levantamos aqui que, durante as vistorias nos ramais, verificamos o péssimo estado de conservação de diversas estações nos diversos ramais. A maioria das estações não possuem banheiro, acessibilidade, informações que possam auxiliar os usuários que utilizam o serviço. O que nós detectamos já, ao longo do trabalho dessa CPI, no dia a dia, nas vistorias que foram feitas nos diversos ramais. E apresentamos também o relatório, tem aqui a estatística das estações com problemas com narcotráfico, que são diversas estações aqui. Além dessas, existem outras também, deputada Marta Rocha, que a Comissão Parlamentar de Inquérito já tomou conhecimento. Está aqui. Barros Filho, Costa Barro, Del Castilho, Guapimirinho, Honório Gurgel, Jacaré, Manguinho, Parada de Luca, Duque de Caxias, Senador Camará, Magé e Vigário Geral. Dentre outras. Gostaria de esclarecer a todos os presentes que hoje o nosso tema da nossa audiência pública é para tratar da questão do trem expresso Ramal Santa Cruz, que foi amplamente discutido aqui entre os membros dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, e nas oitivas também, nós ouvimos por diversos momentos, diversos segmentos, principalmente as de trânsito, porque no início tinha um parecer, deputada Marta Rocha, vão parecer contrário à volta do trem expresso Santa Cruz, e depois das análises que foram feitas pela G-Transp, se colocou favoravelmente à volta do expresso Santa Cruz. Então, antes de usar a palavra, eu queria aproveitar esse momento para dizer que o nosso relatório, que vai ser elaborado no mês de julho, nós vamos estar apresentando no mês de agosto, e depois nós faríamos uma ampla discussão desse relatório com todos os segmentos que tiverem interesse em apresentar. Então, nós estamos aguardando algumas associações de moradores que eu convidei, que viessem aqui, mas hoje, um dia de segunda-feira, o trabalhador não tem muito tempo, ele tem que trabalhar, mas, de qualquer forma, eles foram convidados algumas das associações de moradores que querem estar presentes. Então, eu posso começar a fazer a minha pergunta? Depois eu passo para os demais deputados, ok? Vamos lá. Foi passado, através de documentação entregue a esta comissão, que o retorno do trem expresso está ligado ao decreto que determinou o período de calamidade, decreto que foi renovado até o primeiro dia, primeiro de julho, com a finalidade do período determinado pelo decreto próximo, havendo previsão do retorno do trem expresso Santa Cruz. Então, eu queria fazer essa pergunta, a C-Transp, e depois ouvir a Supervia e a G-Transp. O trem expresso diminui a viagem de Santa Cruz a Central do Brasil em cerca de uma hora. E, com isso, nós temos certeza que vai aumentar o número de interessados, de passageiros, que vão querer se deslocar através do trem expresso. até porque uma hora e vinte, uma hora e quinze, entre a chegada do trem e até a Central do Brasil, demora uma hora e quinze, uma hora e vinte. Com expresso, sem expresso, deputada Marta Ocha, é duas horas e meia. E a população lá já não aguenta mais. Hoje, antes de eu vir para cá, eu tive a oportunidade de assistir o RJTV, de manhã cedo, Bom Dia Rio, e que estava falando sobre a questão do expresso Santa Cruz, e que hoje a comissão parlamentar de inquérito estaria discutindo esse tema, que é uma realidade, uma necessidade. E o Bom Dia Rio estava na plataforma de Santa Cruz, entrevistou algumas pessoas, e eu não sei se saiu depois na televisão ou não, mas as pessoas estavam falando da importância da volta do trem expresso. Então, eu queria perguntar à Secretaria de Transporte se esse decreto do dia 1º de julho, quem é o representante da Secretaria de Transporte? Está aqui? CETRANSP, é. Esse decreto do dia, que termina agora, o estado de calamidade, no dia 1º de julho. Qual o posicionamento da Secretaria de Transporte para que possa realmente voltar o trem expresso a funcionar? Já que a própria GETRANSP se colocou favoravelmente da volta do trem expresso. Então, eu gostaria de saber a sua posição enquanto Secretaria de Transporte do Estado, se realmente o trem vai voltar a partir do mês que vem. Bom, primeiro, quero cumprimentar a pessoa da presidente, a deputada Lucinha, e demais deputados que compõem essa comissão, e todos os demais presentes. Na verdade, em relação a esse assunto, sim, a intenção da retomada foi dada, ela é constantemente objeto de avaliações, e no momento, inclusive, que foi abordado pela CPI, houve a interlocução junto com a Supervia, e também envolvendo a agência, a GETRANSP, no sentido de que ela, de fato, se concretize. Foi sinalizado, e aí a CETRANSP também indicou, nesse sentido, para a própria comissão, a necessidade de que fosse feita uma análise, um estudo, uma análise técnica para viabilizar essa efetivação. O que, de fato, ocorreu. As reuniões foram feitas logo, uma imediatamente, logo depois uma segunda, que já está, inclusive, agendada, e com a perspectiva já de um cronograma, um avanço efetivo para essa retomada. Eu não tenho ainda oficializado, portanto, acho que é importante, a Supervia deve trazer esse posicionamento, mas em contato comigo, inclusive, em reunião, nós tratamos o cronograma para poder estabelecer o período, data, para que isso, de fato, se efetive. Já nas próximas semanas, com a efetivação da retomada. Eu só acho que aí a Supervia pode colocar com mais detalhe, porque eu não recebi o documento ainda oficialmente, então eu peço que essa questão só seja agora aclarada através do posicionamento da Supervia. Mas a CETRANSP tem um empenho em relação não só ao interesse de que volte, mas também aos estudos e às condições de que volte de maneira efetiva com resultados que a gente espera que sejam alcançados. não só uma volta, mas que, de repente, por algum detalhe, acabe não alcançando essa redução de tempo que se espera ou que não alcance efetiva, um alcance positivo para o usuário. E isso eu acredito que vai ser conseguido conforme os contatos que nós tivemos com a Supervia. Bom, a resposta que o senhor informou agora da CETR é sim, só que depende do cronograma. Só que quer dizer que 1º de julho é semana que vem. É semana que vem 1º de julho. Esses estudos já eram para ter sido feitos no decorrer da CPI. A CPI já tem mais de 2 meses, 3 meses. Já era para ter sido feito esse estudo lá atrás, da volta do T-Expresso. E não esperar afindar o prazo do estado de calamidade para dizer que vai fazer um cronograma da volta do T-Expresso. Porque é isso aí, no meu entendimento, acho que os demais membros da CPI não têm cabimento. Mas eu vou ouvir agora, eu sou o Antônio Carlos, que é o presidente da Supervia, e depois vou ouvir o Murilo pela CETRANS. Em relação à questão do T-Expresso, doutor Sancho, nós já havíamos falado com o senhor a respeito dessa situação, da necessidade da população que mora no ramal de Santa Cruz de ter a volta do T-Expresso o mais rápido possível. Tendo em vista que não tem mais carnaval, não tem mais pandemia, não tem mais nada, e a população já anda transitando na rua diretamente. Então, gostaria de saber do senhor, se ouviu a resposta do representante da Secretaria de Transporte, e aí eu não quero muitas delongas, eu quero saber, existe a possibilidade da volta do trem ramal Expresso Santa Cruz? Sim ou não? E qual é a previsão dessa data de início da volta do T-Expresso? Preciso de anunciar a presença do doutor Eduardo, da Defensoria Pública? Por gentileza. Se junte aqui, doutor Eduardo. Bom dia, deputada Lucinha. Bom dia. Bom dia, demais deputados. Sim, deputada, o trem Expresso volta. Nós fizemos um cronograma. Dia 11 do 7, 11 de julho, nós vamos voltar com três trens no pico matutino. No dia 25 de julho, os expressos voltam no período matutino e vespertino, todo. E a partir de 25, do dia 25 do 7, estabilizando a operação, em função das interrupções, devido a furto e tudo mais, no dia 1º de agosto, voltam todos os trens nos intervalos previstos, tanto em pico como no vale. Por que esse cronograma e por que não volta de uma vez? Todos sabem, CETRANS também, a GTRANSP, e aqui os senhores presentes, senhoras, nós ainda temos os problemas com furto de cabo, e toda vez que ocorre um problema desse, nós temos que fazer licenciamento, que é via rádio, e retirar alguns trens do trecho. Se nós colocarmos o Expresso agora, nós vamos, e tivermos algum problema desse, o Expresso deixa de ser Expresso. Ele vai, inclusive, aumentar o tempo de percurso. A partir de amanhã, nós estamos contratando uma outra empresa, mais uma empresa de segurança, mais uma empresa de segurança para a parte de inteligência e também reforço no quadro. e na semana seguinte, nós estamos também fechando com uma empresa de monitoramento eletrônico, alarmes, para subestações e outros setores que precisam ter esse monitoramento. Subestações são aquelas áreas, aqueles setores que fornecem energia para os trens. Então, assim, esse cronograma está previsto. Se não fossem esses problemas, poderia voltar tudo a semana que vem? Sim. Mas é o que eu comentei, se a gente voltar, com certeza o Expresso não vai ser Expresso e vai atrapalhar os outros trens mais ainda. Então, nós estamos com esse investimento previsto agora para a segurança, reforçar a segurança. Nós estamos fazendo registro agora em cinco delegacias que foi solicitado. Então, a Polícia Civil no dia 24, deixa eu só pegar a data correta aqui, teve uma determinação do Boletim Informativo da Secretaria de Polícia Civil em 25 de maio para, a partir do dia 6 de junho, a Supervia poder fazer o registro em cinco delegacias diferentes. Nós estamos fazendo esses registros detalhados, são cinco delegacias em vários ramais, e isso é muito bom porque também permite que a gente tenha vários locais para se fazer esse trabalho. continuamos com a Polícia Civil e Militar fazendo os trabalhos em conjunto e a gente acredita que com esse nosso trabalho, contratando mais empresa e fechando a cada semana mais instalação de cabo subterrâneo, a gente vai conseguir melhorar a condição de segurança pública para a Supervia em termos de furto e tudo mais. Então, a partir do dia 11 do 7, respondendo aqui a pergunta que eu fiz, eu gostaria que ele repetisse o cronograma que não deu para anotar e ocorreu demais. Dia 11 do 7, são três trens no período matutino. Qual o horário? Entre 4h10 e 4h50. No dia 25 de julho, aí os expressos, eles percorrem o período matutino e vespertino, só que num horário ampliado, das 4h até as 8h da manhã. e o período vespertino, das 17h até as 20h, 20h30. Nós não teremos ainda no dia 25 de julho, nos vales, o Expresso. E a partir do dia 1º de agosto, a grade do Expresso volta como era antes. Na expectativa da gente reduzir bastante essa questão de furto que afeta a operação. Presidente, posso fazer uma observação? Sem problema, minha deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Cumprimentar aqui a nossa presidente Lucinha, deputada Luiz Paulo, nosso decano, nosso relator Valdeck. E fazer aqui uma observação e depois em seguida uma pergunta. Primeiro para lembrar que na primeira audiência realizada pela CPI, por iniciativa da presidente Lucinha, nós tivemos aqui a oitiva de uma mulher, uma trabalhadora que vinha e fazia esse trajeto Santa Cruz Central, porque trabalhava na Zona Sul. Então, nós tivemos a oportunidade de ouvir com muito detalhe, com muita precisão, o impacto que a ausência do Expresso causava na vida dessa pessoa. Ela levava duas horas e meia para chegar ao Central e depois duas horas e meia para voltar até a sua casa. Então, nesse sentido, presidente Lucinha, é fundamental, acho que já é um grande ganho que a CPI traz, mesmo antes do seu término, quando se discute aqui a volta do Expresso. E aí, presidente, eu queria fazer duas observações. Dizer que tem essa perspectiva do dia 11 de julho. Primeiro, seria o nosso desejo, como colocou aqui, o nosso desejo ideal. Mas, nesse mundo real, nós temos aí a perspectiva do dia 11. E, dentro dessa determinação que foi publicada, até já anotei aqui para fazer uma pesquisa, dentro dessa publicação feita pela Polícia Civil, eu queria entender qual é o lastro dessas delegacias, qual é a área territorial. Porque, quando nós fizemos a nossa visita técnica ao centro de comando e controle, vou chamar assim, da Supervia, ficou muito claro para nós que uma organização estratégica por parte da Polícia Civil e da Polícia Militar seria muito oportuna, porque está muito bem delimitado qual é o local de maior incidência. Então, antes, nós sabíamos que era a DRF, e agora eles estão expandidos para que delegacias, por favor? Se você disser o número, eu já vou saber. Eu tenho aqui as cinco. em Madureira, 29ª, São Cristóvão, 17ª, Bangu, 34ª, Nova Iguaçu, 52ª, e Campos Elíseos, 70ª. Tá. Na observação, agora, pergunta, na observação da Supervia, pela incidência dos locais, essas delegacias atendem à demanda da Supervia e o senhor verifica que seria pertinente um outro lugar que também tivesse. Porque aí eu consegui entender São Cristóvão, tá ali no entorno, aí uma preocupação com a Baixada Fluminense, em dois momentos, tanto em Nova Iguaçu quanto em Caxias, em Madureira, que a gente também identificou como sendo uma área sensível, mas teria uma outra delegacia que a Supervia entendesse que seria pertinente? E por que eu faço a pergunta? É para tentar fazer esse canal de diálogo entre a CPI e os interesses da população. Quer dizer, se houver um outro lugar que dê mais dinamismo para que você possa fazer logo a ocorrência, iniciar imediatamente a investigação, essa pergunta, existe um outro local que a Supervia considera que seria bom para a Supervia quando eu falo da Supervia não é bom para a empresa, mas é bom para a população que melhorasse a prestação de serviço. Haveria um outro local? Deputada Marta Rocha, essas delegacias atendem esses locais no momento. O que a gente observa é que, à medida que nós estamos tomando ações, a mancha, vamos chamar assim, a mancha criminal vai mudando. Então, a incidência de furto sai do cabo de sinalização, porque está sendo feito subterrâneo, e migra para o cabo de média e alta tensão em locais diferentes. Qual é o ideal? Que a gente semanalmente avalie essa migração e possa verificar em conjunto com a Polícia Civil se é necessário algum outro local. Aí, deputado Valdeck, presidente Lucinha e deputado Luiz Paulo, acho que pode ser também uma sugestão do nosso relatório, até vou contribuir também, que eu acho que manter esse canal de diálogo permanente para adequação e mobilidade das decisões que possam ser alteradas em tempo real, que tenha aí uma articulação permanente. Está bom, muito obrigada. sim? Em relação a... Eu vou passar a palavra para o deputado Valdeck, mas no dia 11 do sete, o senhor colocou aqui que o primeiro trem vai sair o expresso quatro e dez da manhã e o outro quatro e cinquenta. Então... Entre quatro e dez e quatro e cinquenta, nós teremos três trens. Três? Três. Dá para ficar claro. E no dia 25 do sete, de quatro até as oito, vai sair quantos trens? Eu não estou com a grade aqui, mas aí a grade é antes da pandemia. É o mesmo número de trens que se tinha antes, nesse período. Você sabe me responder qual o número de trens que saía nesse horário? Quantos trens? Não, não tenho nesse... Eu posso encaminhar em seguida. Então, eu vou pedir para você... Sim. O senhor, por gente, vai se encaminhar? Porque como de quatro e dez a quatro e cinquenta são três, como no dia 25 começa a funcionar no horário mais ampliado, de quatro até as oito da manhã, gostaria de saber a quantidade de trens que vão sair de Santa Cruz e do Expresso Central do Brasil. Tanto no Matutina como no Vespertina. A gente passa. Vou passar a palavra aqui para o deputado Valdeck. O deputado Luiz Paulo também quer fazer uso da palavra ali e tem uns questionamentos também a fazer. Deputado Valdeck, nosso relator. Bem, bom dia a todas as pessoas. Deputada Lucinha, presidenta da CPI, Mata Rocha, Luiz Paulo. Presidente, já que tocamos nesse assunto relacionado a um número maior de delegacias para fazer o registro das ocorrências relacionadas ao furto e roubo de cabos, queria perguntar se tem alguma coisa, enfim, entabulada com a polícia em relação a um policiamento, a uma ação mais ostensiva da polícia nas várias áreas que nós identificamos com presença de grupos armados em torno das estações. Senador Camará, Costa Barros, Barros Filhos, Manguinho, Jacarezinho, entre outras áreas. Tem alguma coisa sendo articulada nesse momento sobre uma ação mais ostensiva da polícia para conter a ação desses grupos armados que ficam plantados ali nas estações, nas plataformas, no entorno, pelo menos? Deputado Valdeque, as conversas são frequentes, semanal, a gente tem com as polícias militares e civil, são programadas operações que a polícia faz nessas regiões. Nós fizemos a construção dos muros naquelas estações todas onde a gente praticamente não tinha acesso com o apoio das polícias, tivemos apoio para construir o muro, reconstruir. Então, isso está sendo feito, está sendo programado à medida que a gente vem verificando essa mancha criminal, esse deslocamento, a mudança da incidência e dos furtos e a gente tem feito sim essa discussão com eles e são programadas operações e um policiamento mais ostensivo. O fato é que a gente continua tendo ainda um alto número de incidências e ocorrências de furtos. Porque a vossa senhoria falou agora há pouco que em relação ao furto e roubo de cabos há uma espécie de deslocamento da mancha, mas em relação a esses pontos controlados pelo crime não é deslocamento. Tem alguns pontos que me parecem fixos. Então, talvez, uma operação eventual pode até inibir por dois dias, mas depois eles retornam para lá. Diferentemente do roubo de furto de cabos, em que eles podem se deslocar, saindo de uma área que está mais controlada e vão para uma área que está menos controlada. Mas, nesses pontos ocupados pelo crime, parecem sedes ou subsedes. talvez mais do que operações eventuais, alguma ação mais permanente e de maior frequência, porque isso não está resolvendo. O senhor tem razão, esses pontos são fixos. Como eu falei, foram algumas ações no apoio à reconstrução de muros ou algumas operações, mas, pelo nosso conhecimento, uma ação permanente que tenha mudado esse quadro completamente não houve. Presidente, posso fazer? Pode, pode. Pode, desculpa. Quer falar, deputado Luiz Paulo? Não, rapidamente, só para lembrar aqui, deputado Valdeck, que eu acho que esse é também um momento do nosso relatório que a gente tem que ser bem preciso e contundente, porque eu me lembro nitidamente da exposição aqui da Polícia Militar e da Polícia Civil. É óbvio que são ações sensíveis, é óbvio que são ações que têm um efeito, um dano colateral que tem que ser bem cuidado, mas o que nós assistimos ali nos demonstra que tem que haver uma continuidade, um investimento na área da inteligência e uma continuidade, porque, efetivamente, também, por um dever de verdade, a supervia não tem como resolver esse problema. Esse problema tem que ser resolvido aqui com a participação da Secretaria de Transporte e das... cobrando as demais secretarias, porque o que nós assistimos a isso, falando aqui para o representante da Secretaria de Transporte, foi muito complicado. Ousaria dizer vergonhoso. 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 Vamos lembrar aqui uma fala de um policial militar na estação de Deodoro, preocupado, o presidente da agência estava conosco, preocupado com o nosso deslocamento para um determinado segmento daquele ramal. Então, isso nos mostra o tamanho daquele problema. Obrigada. Aliás, o policial disse que não nos acompanharia. Exatamente. O policial disse que não nos acompanharia, que era perigoso. O policial militar disse que não nos acompanharia. Antes de passar a palavra ao deputado Luz Paulo, eu queria agradecer a presença de algumas lideranças que tiveram da Zona Neste. Obrigado, tá, gente? Tês vindo. Agradecer o Sandro da Associação de Antares, a Carlinha da Associação de Largo Anabara, a Isa de Lauzira, Jaqueline Paciência, Léo da Comunidade do Aço, Dinho, Nuaíba, Nova Cidade, Beto, Cesarão e Novo Canaã, Pâmela João Wesley, Dayna Veridiana e Carla da Comunidade do Rôlas. Obrigado por terem vindo. Demoraram quanto tempo para chegar aqui para o pessoal que veio de Santa Cruz? Diz aí. Duas horas, Léo do Aço? Duas horas e... Vinte. Vinte. Então, só para ficar registrado aqui que eles vieram, o pessoal que é de Santa Cruz pegou o trem no ramal de Santa Cruz, demais foram pegando ao longo da... do trajeto. Demoraram duas horas e vinte. Vou passar a palavra ao deputado Luz Paulo. Obrigado pela presença de todos, tá? Muito obrigado mesmo por terem vindo aqui para poder participar dessa audiência pública, ver de perto a realidade dos trabalhos que estão sendo conduzidos pela CPI, da seriedade da deputada Marta Rocha, deputada Valdeck, o nosso defensor público está sempre presente, as autoridades aqui que tem aqui a Secretaria de Transporte, viu, gente, o Estado, está aqui a G-Transp, que é a agência reguladora, está a Supervia, que é responsável pelas estações, estamos todos aqui para tentar encontrar uma saída para o retorno mais rápido possível do Expresso Santa Cruz. Vou passar a palavra ao deputado Luz Paulo. Senhor presidente, deputada Lucinha, deputada Marta Rocha, senhor representante da Defensoria, deputado Valdeck, nosso relator. Bom dia a todas e todos. Primeiro, doutor Antônio Carlos Sanches, seria necessário, deputada Lucinha, que a gente oficiasse a Supervia para que ela formalmente encaminhasse o cronograma do retorno do Expresso Santa Cruz. Porque, pelo que foi dito, eu não consigo entender o que vai acontecer. porque quando ele diz que 11 do 7 vão entrar três trens matutinos e vão sair entre 4 e 10 e 4 e 50, sim, eles vão sair, vão rodar até que horas? Vão sair, partiu, e depois vão ficar girando até que tempo? pois, quando ele vem que três vespertinos vão sair entre 4 às 8 e também vão circular entre 17 e 20, 17 e 20 horas e 30, eu estou entendendo que os três vespertinos só vão funcionar entre 4 e 8 horas da manhã. e os três trens será que vão dar conta desses trajetos? Até porque ele não conseguiu dizer quantos trens mais vai adicionar. E depois, em 1 do 8, ele vai cobrir o pico e o vale. Então, faz necessário dizer qual o horário do pico, qual o horário do vale e quantas composições estarão cobrindo o pico e o vale. Senão, eu não consigo entender o cronograma. Essa é a primeira questão. E eu tenho algumas questões, doutor Antônio Carlos, depois eu vou também perguntar a outros. O senhor tem, evidentemente, simulada todas essas grades. Eu queria saber do senhor, se o senhor tem de cabeça, se não tiver, também caminhar por escrito. Primeiro, nessa nova grade com o trem expresso voltando, quantas estações ele parará o expresso Santa Cruz e que estações são essas? Segundo, qual será o tempo médio de redução do tempo de viagem? Porque acabou a comunidade estar aqui de dizer que levou 2 horas e 20. Então, eu queria também ter essa resposta. Eu só não sei se eu vou perguntando, se o senhor vai respondendo. Eu acho que é melhor, porque tem uma série de perguntas. O senhor responder essa, se for possível, senão... Ele pode responder parcialmente. Deputado Luiz Paulo, nós fizemos várias simulações e nós vamos encaminhar indicando quantos trens, os horários, quantas estações vão parar, mas o tempo de redução, se nós não tivermos nenhuma intercorrência dessas 2 horas e 20, isso deve cair em uma hora, ou seja, para 1 hora e 20. ótimo. Aí seria também aconselhável, eu fiz essa pergunta quando visitei lá o centro de controle, mas o engenheiro que estava lá não sabia de cabeça. Qual o tempo médio de frenagem, mais parada, mais aceleração? Os senhores têm também lá, isso é um dado técnico, porque isso a gente dá, é claro que a frenagem e a aceleração são mais ou menos constantes, o tempo médio de parada vai variar com a demanda que tiver caso de estação, mas a gente está falando em tempo médio, para a gente ter uma noção que tempo é esse, o senhor não precisa responder porque só tem que mandar por escrito, porque eu não acho que o senhor saiba de cabeça, sabe? Tem como responder? Esse tempo varia, tem estações pequenas que a demanda é muito baixa e a parada é muito rápida, em estações maiores o tempo é maior, sem dúvida. Pois é, mas a frenagem e a aceleração vai ser sempre praticamente a mesma que a velocidade é mais ou menos próxima. aí a terceira pergunta que eu tinha formulado aqui o senhor virá no seu cronograma, mas de qualquer jeito é interessante que o senhor defina isso. Hoje o senhor está operando com x composições sem o expresso. Com o expresso o senhor adicionará outras composições, no mínimo mais três, como o senhor já disse. então eu gostaria de saber quantas composições só no ramal de Santa Cruz estão operando hoje e naquelas três fases quantas composições a mais entrarão em operação. E aí tem uma questão técnica que me parece importante, importante, que seja para melhorar o sistema do ramal de Santa Cruz, que seja o de Japeri, ou que seja também o de Japeri. Se o senhor vai ter mais composições, o senhor vai poder possibilitar diminuir o intervalo de saída de trens na extração da central do Brasil. O senhor vai chegar uma hora antes. Isso mesmo. Esse trem vai poder também sair mais rápido do que saía. E os trens obrigatoriamente, já que as composições são muito similares, são de oito vagões, elas podem na central ir para o ramal que quiserem. Então, eu gostaria de saber qual a melhora que vai dar no sistema como um todo a entrada do Expresso de Santa Cruz. Deu para entender o que estou dizendo? Sim. O intervalo entre os trens diminui, então, isso deve, dependendo do... Porque aí não é só no ramal Santa Cruz e Japeri, acaba impactando toda a rede. então, tem intervalos dependendo do ramal ou do trecho que vai estar em torno de oito minutos, sete minutos até menos. Como eu já falei, se não houver nenhuma intercorrência. Então, existe uma diminuição entre o intervalo, o fluxo de passageiros também, naqueles que pegavam o trem regular, o parador de Santa Cruz, boa parte eles vão estar pegando o trem expresso. Então, tem uma alteração na grade aí também. para não ficar com o trem entre os intervalos ali dos expressos. Até porque, entre Deodoro e a Central, nós temos o expresso de Japeri, o expresso de Santa Cruz e os trens regulares. Então, é tudo feito para poder acomodar esses trens e os intervalos têm que ser menor até para que essa grade funcione. Então, é uma melhoria geral em termos de redução de tempo e não só de viagem, mas intervalo entre trens. Então, eu gostaria, deputado Luciano, que ele pudesse também nos dizer qual o retorno completo do trem expresso Santa Cruz, qual o impacto positivo na operação do sistema como um todo. Isto é, que novos intervalos cotejados com os atuais nós teremos entre trens exatamente no pico da manhã, principalmente vespertino e matutino, desses ramais que a supervia opera. Bom, ainda tem uma questão para mim importante, deputado Alcinha. Eu estou muito preocupado com a via permanente e o estado de conservação da via permanente evidentemente influencia diretamente o sistema operacional. Quanto pior conservada a via permanente, menor é a velocidade. E, sendo menor a velocidade, maior é o tempo de viagem. Essa pergunta que eu fazer ao senhor também vou estender ao doutor Murilo da agência. O senhor tem aproximadamente, segundo dados da supervia, 270 quilômetros de vias férreas, isto é, considerando ambos os sentidos. Desses 270 quilômetros, a gente percorreu fazendo a vistoria os quatro ramais. E o estado de conservação dos durmentes é muito ruim. No meu entendimento, grande parte desses durmentes já estão com a sua vida útil finda. Então, eles precisam de uma permanente troca. É claro que, para nós, vistoriando, é muito difícil a gente dizer se é 10%, 20%, 50%, muito difícil, porque a nossa medição é uma amostra pequena com as nossas vistas. mas eu estimo que é um percentual bastante significativo. Os senhores nos informaram que os senhores têm capacidade de trocar cerca de 90 durmentes por dia. A cada metro de via, a gente tem, no mínimo, de três a quatro durmentes, durmentes passados aproximadamente de 30 centímetros, um metro dividido por 30 centímetros, aproximadamente 3,3 durmentes. Se a vida útil desses durmentes já terminaram, a gente teria que ter uma programação de trocar todos, com exceto aqueles que já foram mais recentemente trocados. Então, a gente teria que trocar, no mínimo, 810 mil durmentes. Com uma equipe trabalhando, trocando 80, 90 durmentes por dia, no final de um ano, vai trocar uns 21 mil durmentes. A gente vai passar 38 anos trocando durmentes, se for trocar tudo. Se for trocar 10%, a gente vai passar uns quatro anos. Então, a primeira pergunta que eu falo, isso tem a ver com o sistema operacional, volto a dizer, porque tem que reduzir a velocidade, senão tem um risco de descarrilhamento. Aí, eu pergunto, os senhores têm um levantamento sobre a vida útil dos durmentes, na sua imensa maioria? Os senhores têm um cadastro de quando esses durmentes foram trocados, e que vida útil é essa? Dois, os senhores têm aquele carro especial, que pode fazer toda a medição das oscilações da via permanente, na medida que ele vai se deslocando, e quanto maior a oscilação, evidentemente, é um dos pontos fundamentais para saber que aquele trecho está mais prejudicado que o outro. Então, em função disso, os trans seguramente circulam em todos os quatro ramais fazendo essas medições. Eu pergunto ao senhor se o senhor tem um cálculo preciso de quantos quilômetros de durmentes teriam que ser trocados por ano. eu gostaria de primeiro ter essa resposta, essas respostas suas, que eu vou fazer a mesma pergunta para o doutor Murilo, porque este também é um dever da agência, esse tipo de fiscalização, porque tem a ver com a qualidade do serviço prestado. Por favor, doutor Antônio Carvalho. Eu queria só anunciar a presença do deputado Elemar Coelho, que ele já está remotamente conosco. Depois eu vou escrever o deputado Elemar Coelho, depois das formulações, das perguntas, deputado Valdeck, ok, Elemar? Ok. Eu prefiro ficar... Bom dia, Elemar. Está sem som. Lucinho, depois eu vou... É, vou deixar o doutor... Antônio Carvalho. O doutor com o deputado Elemar. Deputado Luiz Paulo, ocorre esse fato que o senhor comentou com relação a dormentes e também a trilhos. Nós temos o levantamento do que precisa ser trocado, de qual é a quantidade, e esse estoque de dormentes e trilhos, ele é alto, sim. nós hoje, como o senhor comentou, nós trocamos aproximadamente 3 mil dormentes por mês, da via toda. Nós começamos já uma discussão com a Secretaria de Transportes, com o secretário, um plano de melhorias emergencial até o final desse ano, onde nós podemos aumentar essa capacidade e passar de 3 mil dormentes para 10 mil dormentes por mês. A mesma coisa, o senhor não perguntou ainda, mas eu vou aproveitar para falar de trilho, porque é importante. Com relação aos trilhos, nós substituímos aproximadamente 1 quilômetro de trilhos por mês. A partir de agosto desse ano, nós teremos capacidade de substituir 5 quilômetros por mês. E, à medida que nós tenhamos mais recursos, isso passa para 15 a 20 quilômetros de trilhos por mês. Ou seja, a supervia pode fazer essa substituição tanto de dormentes como de trilhos? Sim. É necessário fazer isso? Sem dúvida, porque o trem expresso não tem esse impacto só da questão dos furtos. Vai ter o impacto da redução de velocidade em vários trechos que nós temos que são críticos. A brita também, nós substituímos aproximadamente 500 metros de brita por mês. A partir de agosto podemos passar a trocar 3 mil metros de brita. Então, o ideal é fazer um trabalho onde se faz a substituição de trilho, dormente e brita. Nos casos de dormente de madeira, o nosso plano é fazer a substituição por dormente de concreto. Em alguns trechos ainda não é possível, porque a ideia, como não há capacidade física de fazer isso, a gente tem que programar e não dá para substituir já todos de concreto. Qual é a questão aqui? Recurso. A supervia não tem recurso para fazer isso nesse momento. Então, por isso, dá de um processo lento na substituição tanto de dormente como de trilho. E nós acabamos fazendo uma operação, vamos dizer, que o carro controle permite nos pontos críticos e emergenciais. Então, onde é indicado que nós temos um ponto crítico, nós fazemos naquele ponto. Às vezes, um trecho muito pequeno de 20 metros, 50 metros, não é um investimento para fazer a troca toda. Esse investimento também temos estudos e planos para fazer projeção de troca disso. E a avaliação geral é que entre três e cinco anos nós teremos a ferrovia toda com um histórico administrável de troca de dormentes e trilhos. Ou seja, aquilo que eu vou perdendo anualmente eu vou substituindo anualmente, reduzindo até a utilização do carro controle, porque ele vai mais para a questão emergencial. Nós usamos ele diariamente hoje. Obrigado. Doutor Murilo, o doutor Antônio Carlos se adiantou, porque eu comecei pelo dormente, mas se ele adiantou ele já foi para o lastro e foi também para o trilho. Até porque esse é um conjunto. É claro que em tese, a vida útil do trilho em tese é mais longa, porque é aço, do que a do dormente que é madeira. E a brita é mais reposição, porque a vida útil da brita em tese também não é para terminar. Mas esse conjunto, que a gente chama conjunto da via permanente, se não tiver em bom estado, o sistema colapsa. Deputada Lucinha e eu, lá, algumas décadas atrás, a gente tinha um sonho de transformar o trem em metrô e em superfície. E, no tempo, exatamente se deu ao contrário. O trem foi transformado talvez em algo que eu ainda não sei batizar, mas nem se aproxima o metrô de superfície. Então, eu queria, e eu sempre tenho receio do acidente. porque quando a velocidade é entre 40 e 50, as trepidações são muito mais sensíveis. Então, eu queria que o senhor, também na mesma linha do doutor Antônio Carlos Sancho, respondesse como é que os senhores estão encarando essa situação, que tipo de fiscalização os senhores fazem, porque aí, especificamente, tem a ver com a qualidade do serviço prestado. e uma das funções da agência é exatamente essa, a ótica do usuário também. Por favor, doutor Murilo. Bom dia, deputado Luz Paulo, bom dia, deputado Lucinha, deputado Valdeck, senhoras e senhores aqui presentes. Na mesma linha do que foi dito, é importante em relação aos trilhos, por exemplo. A agência adota como norma a tolerância de 15% dos trilhos em serviço para o funcionamento seguro do sistema. Uma norma que é adotada pela agência e, de acordo com o planejamento apresentado pela Supervia, no ano de 2024, vão chegar a apenas 8%, 8,7% dos dormentes inservíveis, portanto, abaixo da tolerância... Dormente ou trilho? O senhor abriu falando do trilho? Dormente, perdão. Dormente. Perdão. Dormente. Portanto, abaixo da taxa de segurança tolerável. A agência, na verdade, faz um acompanhamento, como já tive em outras oportunidades aqui, por amostragem das manutenções feitas pela Supervia. E, além disso, em relação à questão da segurança e velocidade dos trens, a gente faz um acompanhamento de acordo com o quadro de velocidade, vamos dizer assim, informado pela Supervia, na verdade, a Supervia, ela informa a gente que em determinados trechos, ela precisa reduzir a velocidade por conta da segurança. Então, a gente faz esse acompanhamento em virtude da diminuição da velocidade, a gente faz um monitoramento daquela região onde a velocidade teve que ser diminuída para a gente verificar a condição do trilho. Essa é uma das metodologias utilizadas pela agência. E quanto à trilha e lastra? Na verdade, o conjunto acaba sendo o mesmo, trilho, dormente e brita faz esse conjunto e a gente vai acompanhando da mesma forma. Então, esses 15% de inservível é para o conjunto? Não, dormente, 15% de dormente e inservíveis. E para o trilho? Trilho, eu não tenho os números aqui, eu posso informar à agência qual é o número que a gente utiliza como padrão. Na verdade, é uma norma, é uma norma internacional. É 15%? Não, 15% foi dormente. 15% dormente. Ah, tá. Bom, só que concluindo, deputado Alucino, a gente vai botar também esses esquisitos formalmente no papel, inclusive pedindo esse quadro de velocidade por trecho, que esse é o melhor indicador para se medir o estado de conservação. E quanto mais baixa a velocidade, pior o estado de conservação do trecho. E eu acho essa uma das questões absolutamente centrais. Você ter um sistema regular de funcionamento dos mais diversos a mais, você tem que ter a infraestrutura bem assentada. Senão, porque senão a culpa de tudo é sempre o furto do cabo. Mas não é só o furto do cabo. São diversas questões onde o furto do cabo é apenas um deles, importantíssimo, mas é apenas um deles. Eu continuo a dizer, furto de cabo é uma questão de segurança e de polícia. Polícia. Dormente, trilho e lastro é uma questão de conservação. é uma questão específica só e somente da supervia com a agência e o poder concedente. Obrigado, deputada. Passar a palavra para o deputado Valdeck. A deputada Marta Rocha que se ausentava que teve um compromisso. O deputado Elemar com ele está sem som. Então, ele está ouvindo, mas está sem som. Vamos aguardar ver se consegue fazer a comunicação aqui com a sessão. bem, eu queria perguntar a CETRANS e a AGTRANSP se tem informação sobre se tem informação sobre os intervalos médios e planejados das viagens entre as viagens que são os atuais. Tem essas informações? Não, não, é porque me chama a atenção e aí eu pergunto também ao presidente da supervia porque em ofício da CPI tratado de 8 de junho nós obtivemos como resposta sobre esse tema os seguintes dados o ramal de Japeri intervalo de pico matutino planejado é de 6 minutos mas o praticado no mês de maio foi de 10,7 minutos o de Gramacho o intervalo planejado de 10 minutos e a média realizada em maio foi de 18 minutos o de Belfort Roxo o intervalo planejado é de 27 minutos e o praticado a média praticada em maio foi de 33 minutos ponto 5 e esses números também se repetem sobretudo no ramal de Gramacho e Belfort Roxo nos horários de pico vezes pertinos então eu queria saber o seguinte quais são as razões principais que fazem com que essa média de maio por exemplo seja tão superior ao intervalo planejado sobretudo nesses ramais de Gramacho Belfort Roxo também no de Japeri quais são os fatores intervenientes deputado Valdeque é furto de cabos porque acabam tendo ocorrências e levam ao licenciamento que é o percurso via via rádio pelo controle por rádio e também os aspectos que o deputado Luiz Paulo comentou de impacto na via permanente então nós temos alguns trechos onde a velocidade precisa ser reduzida por questões de segurança nós não tivemos nenhum acidente nos últimos dois anos de pandemia acompanhando todos os procedimentos em função dessa redução de velocidade então a via precisa de melhorias e nós temos a questão do furto são as duas coisas impacto dormente e trilho na via permanente e furto de cabos que levam ao licenciamento e redução de velocidade retirada de trens desse percurso o que aumenta o intervalo no caso do ramal de Belfor Roxo nós constatamos assim o ramal é o presidente Murilo representante da CETRANS encontramos o ramal de Belfor Roxo uma situação de semi-abandono semi-abandono a quantidade de lixo na malha ferroviária em vários trechos do percurso não era eram verdadeiros mini-lixões não é esse lixo na via férrea isso também interfere na velocidade da viagem interfere porque em vários trechos dependendo do tipo de lixo e da quantidade o trem tem que reduzir a velocidade não pode estar cobrindo o trilho por exemplo e o ramal Belfor Roxo na via férrea toda nós retiramos cerca de 200 toneladas por mês de lixo tem lixo a mais que poderia ser retirado sim mas a supervia não tem capacidade no momento para fazer isso o nosso plano de melhorias de julho a dezembro a gente prevê que em 3 meses entre julho e setembro a gente poderia limpar toda a via férrea do lixo fazer acordos com os municípios campanhas educativas porque esse lixo não é gerado pela supervia então ele interfere sim e atrapalha as viagens como um todo principalmente quando chove não precisa ser uma chuva forte qualquer chuva pequena porque aí entope as canaletas então esse é um problema que afeta todos os ramais principalmente do Belfor Roxo a G-Transp e a C-Trans o que podem fazer diante desse tempo tão superior ao planejado de intervalo de viagem que tipo de atitude do poder concedente a agência reguladora podem adotar diante dessa média tão alta de intervalo de tempo entre as viagens na sequência que vocês preferirem pode ser você Murilo na verdade assim o contrato prevê os intervalos existem os indicadores que estão previstos no contrato e a agência acompanha o cumprimento desses indicadores existe lá uma fórmula um parâmetro de medição do cumprimento desses indicadores e o não atingimento desses indicadores a gente abre um processo regulatório que efetivamente são por fim acabam gerando multa na verdade já gera um alto de infração por descumprimento desses indicadores nós temos algumas dezenas de processos abertos já nesse sentido na agência algumas dezenas não sei precisar mas se o senhor quiser sobre esse ponto sobre esse ponto descumprimento dos intervalos teria como mandar para a CPI uma série histórica dos últimos dois anos três anos com certeza sobre multas sobre autos de multas de infração aberto para descumprimento dos indicadores sobre esse ponto tá bom por favor acho que precisa de microfone atrás do presidente Murilo antes do representante da secretaria da continuidade na resposta só para lembrar que o deputado Valdeck são todos os ramás que tem problema de... todos eles o deputado Luspaulo usou a palavra ele falou na questão dos dormentes e nós até ouvimos um termo utilizado durante as historias que é fratura de trilho coisa que a gente nunca poderia imaginar que existia fratura de trilho e queria até aproveitar conversar com o deputado Luspaulo sobre a questão das canaletas porque o sistema de drenagem ele é ineficiente então todas as vezes que chove muito com mais acúmulo de lixo os trilhos ficam cobertos de água da chuva e aí o sistema para então além da questão dos dormentes dos trilhos tem que ser observado também a questão das canaletas que é o sistema de drenagem se o sistema de drenagem não funcionar o sistema para eu já pude observar isso no ramal no ramal de Santa Cruz está chovendo muito que chegar na altura de Padre Miguel para porque as canaletas não funcionam alagam os trilhos todos e aí o trem não consegue passar de uma estação para outra então tem que se observar também dentro desse cronograma que foi apresentado pelo senhor Santos 3 mil dormentes por mês vai passar de 3 mil para 10 mil a troca de dormentes e colocou é a questão dos trilhos também mas tem que ser colocada a questão dos reparos das canaletas porque tem muitos trechos principalmente no ramal de Belfort Rojo e no ramal de Gramacho que não tem canaleta nenhuma e depois eu vou entrar no outro assunto que é a questão das ocupações que existe comunidades ao longo do ramal de Belfort Rojo não é uma residência deputado Zondel são várias residências é como se fossem pequenas comunidades que foram formadas ao longo do tempo e que de alguma forma tanto o governador do estado quanto a sequência de transporte a G-Trans e o Supervir tem que encontrar uma saída que aquilo ali é risco iminente só quando aconteceu uma tragédia deputado Zondel é que vão tomar providência então é nesse sentido que eu queria acrescentar a questão das canaletas também como obra de infraestrutura importante que o sistema voltar a funcionar eu só queria acrescentar então antes do representante de a C-Trans responder que em todos os ramais em todos os intervalos de pico matutino e pico vespertino a média realizada em maio é superior à planejada entretanto nos ramais de Japeri e de Gramacho a média realizada é quase o dobro do intervalo planejado quase o dobro e no caso de Belfort Rojo o intervalo planejado já é muito alto já é muito alto mesmo assim a média é superior à planejada então assim queria ouvir a C-Trans se tem conhecimento disso se acompanha de alguma forma o que pode fazer o poder concedente diante de um quadro como esse deputado eu agradeço também a deputada Lucinha as considerações são relevantíssimas não há dúvida em relação a condução a gente tem também recebe recebemos as informações e acompanhamos também junto a supervia as ocorrências que vão referindo a operação regularidade tempo e estimativa inclusive com a agência noticiando também para a agência em relação também a necessidade dos processos regulatórios os procedimentos que vão apurando o descumprimento contratual e houve também e nesse aspecto eu acho que tem tem se intensificado e traz resultados positivos a realização de reuniões periódicas que vão trazendo para a gente a gente faz o debate em relação aos pontos que são mais sensíveis todos eles das interferências de modo geral foram relatados nos relatórios anteriores por exemplo situações de bolsões de lama situações referentes ao lixo a chuva que a deputada Lucinha trouxe como ponto relevante e que tem sido apresentado inclusive com medidas a supervia já trouxe elementos em reuniões das providências que tem sido adotadas e que nós também acompanhamos e cobramos para poder identificar não só a medida mas os resultados que possam vir daí e pensar em melhorá-las na hipótese de elas não estarem a contento não trazendo o resultado que a gente espera então tem sido nesse sentido que a gente tem intensificado o foco para encontrar um resultado mais efetivo no caso do lixo eu queria insistir que nós vimos em vários lugares não se trata apenas de uma grande quantidade de lixo espalhado na via ferra espalhada na via ferra tem locais que são vazadouros de lixo conselheiro Vicente tem locais que são mini lixões pelo acúmulo de lixo ali aquilo não é lixo de um dia nem de dois dias é lixo de uma pequena temporada então alguma coisa tem que ser feita porque além do lixo espalhado ao longo da via ferra tem locais em que parece que a população definiu que ali seria um local de depósito de resíduos destinação de resíduos e com muros com muros arrebentados então ingressam ali com facilidade então alguma coisa tem que ser feita eu queria inclusive perguntar ao presidente da supervia porque em resposta em resposta a questão sobre quantos trens de oito vagões estão parados com possibilidade de operação a resposta foi que a companhia possui oito composições de oito carros e quatro composições de quatro carros com possibilidade de retorno até dezembro de 22 a depender da compatibilização com a grade vigente e da retomada da demanda de passageiros essa foi a resposta minha pergunta é a seguinte portanto essas composições não estão avariadas pelo que eu entendi elas não estão avariadas é isso? não elas podem retornar esse número de composições podem retornar à medida que a gente tem a necessidade de grade em função de aumento de passageiros entendi se não estão avariadas e se esses intervalos estão tão elevados não seria o caso de usar algumas delas para diminuir esses intervalos? deputado Valdeck nós fizemos há um mês atrás há um mês e meio atrás a introdução de uma nova grade e tivemos que voltar atrás em menos de 15 dias por quê? porque a condição de operação não permitiu que a gente reduzisse os intervalos e os tempos novamente a condição de operação pode detalhar? novamente a via permanente esses pontos que o deputado Luiz Paulo comentou e a questão de furto de cabo então a gente programa uma grade com os horários e os intervalos só que em função de licenciamento operação por rádio eu preciso retirar trens preciso reduzir velocidade então não adiantaria colocar mais trens agora nesse momento em função dessas condições furtos e condição da via permanente tem que ter uma melhora por isso que eu comentei há pouco que nós temos condições de melhorar a velocidade da troca de dormente de trilho reduzir bolsão de lama a partir de julho só que isso necessita de investimento a supervia não tem condições de fazer isso agora nós voltamos a negociar com o governo do estado com o secretário de transportes temos aí esse plano de melhorias com uma série de caminhos para a gente percorrer lixo vegetação via permanente construção de muros tudo aumentando a capacidade a supervia pode fazer isso pode consegue sim só que não tem o recurso então vai depender dessa retomada de negociação que nós fizemos e desse acordo para a gente poder receber recursos e tocar esse plano de melhoria quero aproveitar a resposta do doutor Antônio Sanches fazer uma pergunta ao representante da Secretaria de Transportes o parque do RJ o recurso do parque RJ não vão ser uma parte desse recurso destinado a resolver os graves problemas de infraestrutura da supervia existe alguma discussão o governador já tratou desse assunto via Secretaria de Transportes do Estado que parte desses recursos possa vir ajudar ao pleno funcionamento ou parcialmente o funcionamento dos 270 quilômetros de malha ferroviária existe essa possibilidade porque quando ele fala de investimento investimento não cai do céu investimento cai do céu as prefeituras ao longo dos 270 quilômetros de rede de trilho não tem condição de arcar com nenhuma contrapartida então eu queria saber o governo do Estado vai pegar porque a verba do parque RJ é para infraestrutura não tem nada a ver com o que é que quer fazer a pracinha quer fazer o asfalto pode fazer o que for mas uma parte desses recursos deveriam ser utilizados para tentar resolver esse grave problema que se encontra hoje a ferrovia que é o sistema hoje que transporta o povo trabalhador que sai da Baixada que sai da Zona Oeste que vem para o centro da cidade então eu gostaria de saber existe já alguma discussão em relação a essa questão junto ao governo do Estado para que parte de recursos do pacto RJ venha ser repassado para a estrutura não para a supervia para a estrutura melhoria da infraestrutura dos ramais da supervia deputada conforme foi dito pelo presidente Sanches houve a procura tem sido feito contato para negociação em relação aos investimentos que são necessários para se verificar quais as condições quais as possibilidades para isso em relação ao pacto especificamente a fonte eu posso verificar para poder me comprometo a trazer a informação mais objetivamente falando porém existe nas tratativas havendo o cenário para prosseguir o encaminhamento para achar os meios que viabilizem desde que dentro da também condução que tem sido apresentada pela supervia seja encontrado um número de providências necessária conforme foi dito anteriormente para trazer uma operação que seja viável melhor nessas conversas que já vem sendo realizadas em um momento o centro da supervia e o secretário de transporte para poder passar qual é a demanda do sistema hoje para ele poder voltar a funcionar para poder atender melhor a população e olha só a passagem ia aumentar a passagem de 5 para 7 não aumentando a passagem está certo já é um ganho para o trabalhador ganho maior ele vai ter se ele conseguir chegar no horário dele do trabalho dele aí nem sentido que eu faço esse questionamento existe essas conversas vai ficar até até o termo da CPI vai chegar um volume de recursos que poderão ser repassados para viabilizar o programa de infraestrutura da supervia a expectativa é realmente o tempo ele não só em relação a comissão e aos andamentos mas o tempo é de urgência na condução de todas as tratativas e as especificações estão todas elas sendo de alguma maneira contempladas para poder alcançar essa necessidade só não existe ainda essa finalização essa formalização e também a própria condição no momento em que ficou crítico não era possível mas até um dado momento quando houve até a declaração do governador nesse momento é preciso que haja providências imediatas para depois poder avaliar as outras questões que se refiram a negociação e que de fato agora estão sendo analisadas para chegar nesse ponto inclusive em relação a pacto destinação mas com tempo de urgência não é um tempo é um tempo de urgência imediata para alcançar isso eu queria fazer uma outra pergunta assim ao presidente da supervia a empresa requereu sua recuperação judicial em se não me engano junho do ano passado junho de 21 e ela acabou sendo deferida em junho deste ano em junho deste ano não é isso? em que que isso interfere na operação? em que que estar em recuperação judicial interfere no dia a dia da empresa nos investimentos que precisam fazer em que que isso interfere? o processo sim o processo de recuperação judicial durante este ano que nós tivemos a suspensão do pagamento das dívidas ele permite que a que a que a concessionária tenha um fôlego para fazer uma vamos dizer assim uma arrumação na casa nós fechamos o acordo com os credores o que que isso significa? que eles aceitaram o plano eu não sei mais como é que eu faço Eleomar seu som está aberto tudo bem? bom dia seu áudio está aberto o acordo com os credores ele permite a supervia ter um período de carência para começar voltar a pagar as dívidas e um prazo maior são vários grupos de credores então cada um tem um prazo e tal mas isso é importante porque aquele break even que a gente já comentou em outras sessões que a supervia precisa de 450 mil passageiros para pagar a operação isso não inclui investimento nem dívidas então colocando essas dívidas com prazo de carência para frente e num prazo maior permite que a empresa tenha um fôlego e ela possa melhorar suas operações mas eu queria destacar um ponto aqui que é bastante importante a gente já encaminhou para o secretário de transporte também fluxo de caixa a empresa tem um caixa que ao final do mês de agosto nós não temos mais recursos o acionista já colocou cerca de 160 milhões a gente vem consumindo esse recurso o restante vem da tarifa das passagens dos 350 70 mil passageiros mês que a supervia tem só que ele está abaixo do break even dos 450 mil passageiros ou seja uma hora esse dinheiro acaba e agosto é a data limite que a supervia tem recurso para bancar a operação por isso que eu comentei por isso que eu comentei que nós temos condições de trocar mais dormente trilho fazer limpeza do lixo vegetação tudo isso só que precisa do recurso e precisa vir rápido é o que o representante da CETRANS comentou há pouco da urgência essa urgência está ligada a esse fato do final do caixa da empresa é porque deputado eu fico preocupada porque está colocando início de agosto a volta do trem expresso normal mas se em agosto não tem fluxo de caixa se não tem recurso como é que vai ser feito se não houver se o governo do estado através da secretaria de transporte não sentar não abrir um canal de água para resolver isso quando chegar em agosto para tudo não é só parar só o ramal express Santa Cruz não a gente quer a volta não vai parar o sistema como um todo então essa é a minha grande preocupação o senhor me colocou aqui que já existe essa desconverta mas o tempo urge a CP foi aberta em fevereiro nós já estamos no mês de junho já terminando no mês de junho montaremos o nosso relatório agora no mês de julho então eu gostaria de saber a G-Transp Murilo houve alguma conversa da G-Transp em conjunto com a Secretaria de Transporte para discutir essa questão já que você vivencia vamos dizer assim a agência a parte da fiscalização porque eu fico preocupada porque eu vejo aqui que as multas do deputado Valdeck da Supervia só 19% dessas multas foram aplicadas ao longo de 22 anos pagas apenas 19% aí eu faço uma pergunta teve multas que foram aplicadas no ano de 2019 que tiveram de 2 milhões de 436 mil e outra de 173 mil que elas não foram aplicadas devido a questão do decreto de calamidade então se entende-se Murilo que a G-Transp não recebeu os recursos da multas que poderiam ser revestidos em obras de estrutura aí eu pergunto para o nobre conselheiro como resolver essa situação o estado de calamidade vai deixar de existir porque o decreto acaba agora no 1º de julho as multas que foram aplicadas por vossa excelência através da G-Transp vão ser cobradas no caso a concessionária que no caso é a Supervia como é que vai se dar essa discussão no sentido ou se paga a multa ou se investe em estrutura se o pacto RJ vai existir de fato ou não porque nós estamos aqui enxugando gelo já estaremos aqui enxugando gelo eu ouvi aqui por parte do representante da Supervia colocando as demandas e tal que houve as negociações que estavam em regime de recuperação fiscal que os credores já foram negociados isso é uma questão para colocar lá claro mas eu estou preocupado Murilo se de fato a G-Transp ela vai multar a Supervia ou ela não vai multar a Supervia caso não seja cumprido o que está no contrato porque no 1º de julho acaba o estado de calamidade dessas multas vão poder ser o que? Obrigada Vamos então vou tentar responder todos os pontos aí falados pela deputada em relação às negociações do poder concedente com a concessionária para aporte financeiro para a aplicação de alteração da política pública que vai ser implementada na Supervia a gente não participa diretamente dessas negociações a agência não participa em relação às multas temos que separar no cronograma no tempo essas multas por exemplo foi citado pela senhora acredito que a senhora esteja falando de uma multa cujo fato gerador foi em 2019 mas ela só foi aplicada no período da pandemia essas multas aplicadas no período da pandemia elas estão suspensas mas o prazo acaba dia 1º elas são executáveis vamos dizer assim elas poderão ser executadas em relação a essa escolha pagar multa ou fazer investimento na verdade assim como a senhora mesmo já falou o histórico de adimplemento das multas ele é muito baixo porque as multas elas não são majoritariamente pagas e vão para a execução na dívida ativa e vão arrolando e estão sendo cobradas pela Procuradoria Geral do Estado em relação a possibilidade de conversão das multas e investimento a agência tem uma proposta de uma resolução porque o contrato não prevê isso eu até acho que já tive a oportunidade de falar isso aqui nessa CPI o contrato de barcas tem essa previsão de conversão de multa e investimento tanto é que uma multa já uma vez aplicada pela agência nós conseguimos convertê-la num investimento que ocasionou a instalação de câmeras de segurança em todas as barcas esse é um exemplo exitoso de uma ação da agência em relação a conversão de multa e investimento a agência é sensível a essa questão porque a gente sabe que a conversão das multas em investimentos no sistema é favorável a uma melhor prestação do serviço a gente tem uma proposta de resolução para a conversão dessas multas e investimento mas ela está em fase de discussão ainda na Procuradoria Geral do Estado do modelo como vai ser vai ser feita essa conversão ele é que tem um termo aditivo ao contrato para que isso acontecesse ou não é necessário não uma resolução já basta o que está se discutindo ali é o formato de como vai ser feito aí são minúcias jurídicas ali existe um parecer dizendo que precisa de um aditivo para cada investimento que vai ser cada multa que vai ser convertida e a gente não concorda muito com isso enfim é uma discussão mais jurídica do modelo de como vai ser implementado essa resolução eu queria perguntar a Cetrange fazer duas últimas perguntas quando enviou para cá a mensagem sobre a lei de diretrizes orçamentárias o governador Cláudio Castro previu a questão dos estudos para a implantação do Metroleve na Machada eu queria saber imagina eu suponho que ao fazer isso ele deve ter consultado tecnicamente a Cetrange e eu me pergunto o seguinte dos três ramais ferroviários dos quatro ramais ferroviários três cortam a Embaixada Fluminense não seria mais plausível fazer investimentos nesses ramais ferroviários dar a eles um padrão de metrô de superfície a Cetrange afinal de contas chancelou essa proposta foi tecnicamente uma proposta chancelada pela Cetrange essa de investir em Metroleve na Baixada em detrimento do investimento na modernização no conforto na conservação do transporte ferroviário urbano no Rio de Janeiro alô oi deputado na verdade o projeto eu sei que o projeto está em condução está passando por etapas de avaliação eu preciso só eu posso trazer aqui de repente um comparativo algumas análises que possam já existir em relação a ele mas ele está numa etapa mais inicial vamos dizer mas as alternativas também são ponderadas em relação a onde o investimento possa ser mais mais bem aproveitado onde possa ser mais adequado sei das discussões também envolvendo esse tipo de de análise de avaliação se é melhor um investimento em cima de um projeto como o Metroleve ou outro tipo mas existe de fato o projeto encaminhado para o Metroleve da Baixada mas desculpe interromper mas embora os estudos estejam em fase preliminar mas isso já veio na LDO já veio como meta da LDO teve evolução e depois agora também teve até um encaminhamento em relação a ele para poder fazer avaliação eu só não tenho o detalhe para poder colocar agora o momento dele para poder lhe informar posso levantar e formalmente colocar a CETRAN tem uma opinião formada a respeito sobre qual seria o melhor investimento porque aparentemente tem outros estudos outras análises que mostram da viabilidade de fazer parte desses investimentos inclusive dos recursos oriundos do Pacto RJ que remontam doutor Eduardo já saiu daqui agora a cerca 17 bilhões de reais na recuperação na modernização da nossa frota ferroviária como se fosse um metrô de superfície a CETRAN tem uma opinião sobre isso como as avaliações estão sendo feitas deputado a opinião ainda não é conclusiva do ponto de vista objetivo eu posso levantar ali as questões como tem sido feitas as questões são levantadas mas ainda não há uma conclusão objetiva que eu possa trazer de plano para colocar a vossa excelência deputado Lucinho eu queria fazer uma pergunta muito direta ao presidente da supervia salvo engano no oitavo termo aditivo que remonta acho que ao ano de 2010 foi feita aquela renovação antecipada na concessão até 2048 salvo engano exato não é isso pergunta muito sincera a supervia está motivada a operar essa concessão até 2048 está motivada sim a supervia está motivada mas temos que resolver essas questões fluxo de caixa investimentos por exemplo eu comentei do caixa mas o reequilíbrio covid que foi uma solicitação que a supervia fez a G-Transp a G-Transp indicou num determinado período da pandemia que a supervia deveria receber ainda um reequilíbrio não total mas parcial de 326 milhões e é isso que faz parte dessa discussão desse acordo então se a supervia tiver os recursos para poder melhorar a operação com certeza melhorar o número de passageiros a gente consegue transformar a companhia mas sem esses recursos fica difícil melhorar o nível de serviço melhorar a infraestrutura e seguir adiante aproveitando a a resposta do Sancho ao meu amigo aqui deputado Valdeque Carneiro essa conta no meu entendimento não fecha viu Sancho se vocês precisam de investimento do governo do estado se em agosto é seu tempo limite pelo que você colocou aqui com muita clareza se o governo do estado não fizer repasse de recursos para investimento na infraestrutura o sistema deixa de existir ele fale ele para de funcionar deputado Lucinha como eu comentei o nosso caixa ele vai até o final de agosto e nós não temos ainda no momento nenhuma outra opção a não ser essa volta a discussão com a secretaria de transportes e o governo do estado o representante da secretaria de transportes está vendo o grande drama que nós estamos enfrentando aqui enquanto parlamentares representando a população através da CPI mas vendo de perto essa realidade cruel em nenhum momento foi levantada essa hipótese do governador que o sistema pode parar na verdade assim as negociações vinham desde já do ano passado final do ano passado houve dentro da condução algumas uma série de intercorrências poderia ter sido alcançado e aí a secretaria e o estado do Rio de Janeiro se colocou absolutamente não só preocupado mas também conduzindo da maneira a chegar num contexto de solução o mais rápido possível mas infelizmente não se chegou a um consenso houve questionamentos que acabaram não permitindo que aquilo fosse finalizado a situação se agrava e aí nesse momento a gente a secretaria e também o governo do estado com a mesma preocupação que sempre houve está assim com empenho assim como também a supervia assim como também a agência mas com empenho em relação a preocupação tanto de recursos quanto de manutenção do sistema de manutenção das condições para que a operação seja não só preservada mas como foi dito até o cronograma que foi colocado para a retomada do expresso está na própria cena de retomada do expresso mas também de melhoria do sistema e não só manutenção é a manutenção e a melhoria em todos esses pontos que também estão sendo levantados aqui pela comissão deputado eu queria ficar se registrado vai falar o defensor daqui a pouquinho vai falar o nosso defensor doutor eduardo ficar se registrado que nós estamos caminhando nessa cpi desde fevereiro março abril maio junho durante quatro meses a secretaria de transporte ouviu aqui por parte não só da deputada do centro dos demais membros da comissão como também através das historias que nós fizemos nos diversos ramais tanto da Bastada quanto da Zona Oeste que a situação era crítica não é agora vem sendo colocada desde o início da cpi por isso que a cpi foi criada então quando o senhor coloca aqui que essa conversa essa negociação está sendo feita e se o representante da supervia diz que até agosto ela suporta o sistema depois disso ela não tem como suportar o sistema como é que vai ficar a vida da população que utiliza o sistema ferroviário ela não vai ter mais o trem para poder utilizar como meio de transporte que é o mais utilizado pela massa trabalhadora isso é uma pergunta que vai ficar sem resposta espero que o governador encaminhe essa resposta através do vídeo do governo para essa casa que amanhã estarei indagando no plenário da LERJ qual é a posição do governo do estado em relação a isso porque o governador ele tem todo o direito de multar eu já solicitei várias vezes que a G-Trans multasse a supervia várias vezes e questionei por muitas delas das multas não terem sido aplicadas e o dinheiro lá na ponta não chega nos cofres no caso do estado mas a partir do momento que nós estamos vivendo esse momento trágico agora se o governador não se posicionar como é que vai ficar o sistema o senhor está colocando aqui que está sendo está tendo conversa eu fico olhando para a cara dos moradores lá do Ramal Santa Cruz Ramal de Santa Cruz é uma esperança do povo doutor Eduardo para ter uma hora e vinte a menos de transporte de ficar preso dentro de um trem que é duas horas e meia vai demorar uma hora e quinze é uma alegria para o povo de lá saber que isso pode voltar a funcionar mas ao mesmo tempo fico preocupado aqui Murilo de ouvir o representante da Supervídeo e colocar com clareza aqui que até agosto tem fluxo de caixa depois não vai ter mais quem que vai sustentar esse sistema? olha então essa essa preocupação minha enquanto presidente da CPI vem até porque essa CPI já tem quatro meses por isso que amanhã eu vou solicitar do presidente André Siliani que cobre uma posição porque eu acho que o pacto da RJ é para ajudar na questão de estrutura não se aumenta a passagem ao mesmo tempo se investe em infraestrutura de alguma forma o trabalhador tem que ter o sistema de ferroviário funcionando não dá para ele imaginar que daqui depois de agosto ele possa que ele não tenha mais o trem porque ficou claro aqui Murilo doutor Eduardo está atento a essa questão ficou claro aqui deputado Alucinho nesse momento deputado Eleomar Coelho quer usar a palavra pode falar Eleomar posso falar não eu queria fazer uma pergunta só é porque está colocado que em agosto pode parar tudo eu quero saber se isso está sendo colocado para o governo do estado porque é claro quer dizer cabe ao governo do estado a administração da política pública de transportes então resolveu passar esses transportes exatamente por terceiros via concessão tudo bem legal isso aqui agora a empresa que recebeu os serviços está dizendo que até agosto ela tem condições por conta do equilíbrio financeiro depois de agosto não tem mais a menor condição eu quero saber se isso está sendo colocado o tempo todo para o governo do estado vou fazer só vou pedir para o representante da Secretaria de Transportes Eleomar está me ouvindo Eleomar está ouvindo bem estou ouvindo então vou pedir para o representante da Secretaria de Transportes poder responder que eu fiz essa mesma indagação ele vai responder novamente por gentileza nesse sentido em relação aos contatos bom só para só para resgatar em resposta ao que foi colocado as negociações elas as tratativas que estão em andamento buscam e certamente vão garantir preservar a continuidade do serviço não só isso mas a melhoria também dele o outro ponto em relação a comunicação até o presidente Sanches mencionou comunicado à Secretaria eu recebi agora há pouco acredito que seja esse provavelmente o ofício ao qual ele se referiu que trata de alguns assuntos e que se referem às questões que envolvem a operação então mais que nos pontos em discussão também são pontos levantados são pontos indicados inclusive que são os que justificam a urgência toda que não só é de agora repito é importante também que é desde antes do final do ano da virada do ano na continuidade das negociações para que isso pudesse se efetivar aí por situações que não foram ocasionadas nem pelo governo nem pela secretaria ao contrário na verdade foi colocada em mesa uma situação que era possível de ser solucionada mas que não se efetivou e que num momento crítico acabou gerando uma dificuldade maior mas que agora de novo os esforços estão sendo colocados e os empenhos também para que isso seja superado sem que haja a dificuldade para o usuário que isso seja colocado de maneira a dar resguardo a uma continuidade e melhoria conforme foi colocado até conforme eu disse na questão da retomada do expresso entre outros aspectos a retirada do lixo a retirada das interferências de via a troca dos trilhos e dormentes todos esses pontos são pontos que estão sinalizados e colocados assim proximamente para alcançar essa solução junto com a supervia que a supervia consiga efetivamente superar essas essas questões de fato Ele é mal ouviu? Ouvi ouvi tudo bem é uma resposta que eu fico preocupado a minha preocupação é quando está sinalizando que tem que existir investimentos se os investimentos foram feitos automaticamente a solução dos problemas existentes não serão tomadas então significa que em agosto se não chegar a um determinado que tipo de inclusive eu acho que a gente deva ter que o conhecimento prévio é de como que essas conversas essas tratativas estão se realizando entendeu o que o presidente deram sim deputado leomar lhe garanto que amanhã na sessão início dos trabalhos eu vou indagar o nosso presidente adesiliano que é sensível a essa questão da supervia até porque ele também é morador da Baixada Fluminense no sentido de acelerar essas negociações porque o sistema não trave a partir de agosto e gostaria também de acrescentar antes de passar a palavra para o doutor Eduardo peço até despoio a demora que eu vou solicitar da supervia na visita no ramal de Belfor Roxo nós verificamos várias comunidades morando ao longo da supervia nos trilhos e aquele ali é risco eminente eu vou fazer um encaminhamento através da CPI solicitando que a supervia presente a essa casa antes do término do relatório senão a gente não vai aprovar esse relatório com a quantidade de famílias que hoje estão morando ao longo dos trilhos do ramal de Belfor Roxo e qual é a solução prevista pela supervia para retirar essas pessoas que estão morando dentro do ramal dentro dos trilhos e que pode acontecer um acidente fatal a qualquer momento porque nem é um barraco nem dois são como se fossem pequenas comunidades ao longo do ramal de Belfor Roxo outros ramais nós vimos população também em moradia mas no ramal de Belfor Roxo é como se fossem pequenos aglomerados deputado o defensor comunidades que já são constituídas que tem caixa d'água que tem banheiro que tem alvenaria e isso é um absurdo dentro do ramal da supervia então eu gostaria que na próxima reunião nossa que vai ser segunda-feira que o nosso tema vai ser sobre a questão da segurança que vai estar aqui a precisa civil precisa militar todos os representantes para debater essa questão da mar do que nós observamos na central de operações da supervia que nós vimos que tem lá um perímetro ali que é o perímetro hoje que a margem é criminal então vamos estar discutindo isso na próxima audiência pública sobre a questão da segurança e eu gostaria de solicitar do senhor até semana que vem se pudesse encaminhar essa casa qual é a população que hoje está morando dentro do ramal da supervia no ramal de Belfort Rocho e qual o destino que vai ser dado a essas famílias porque do jeito que está lá tem que ser resolvido porque daqui a pouquinho está acontecendo um acidente fatal e agradecer também que hoje é um momento importante aqui dessa CPI que a gente discutiu a questão da volta do Expresso agradecendo mais uma vez as pessoas que vieram do ramal lá da Zona Oeste não deu para avisar tanta gente porque hoje é segunda-feira mas gostaria de dizer que é um momento que nós desejamos tanto a volta do ramal Santa Cruz mas ao mesmo tempo a preocupação é em função do fluxo de caixa que a supervia vai apresentar em agosto vai continuar ou não operar o sistema como vai depender do parlamento então não só eu como deputado dos Paulo Valdeck deputada Marta Rocha nós vamos estar exercendo o nosso papel enquanto parlamentar de pressionar o governador no sentido dele se posicionar em relação a essa questão porque já temos quatro meses de CPI e em julho começamos a preparar o relatório e temos que ter uma definição em relação se vai ter infraestrutura ou não porque ao mês de passar a gente sabe que não tem que isso o bolso do trabalhador já não comporta mais então é um momento importante da discussão hoje da volta do Expresso que nós temos a garantia que no dia 1º de agosto vai funcionar o sistema como um todo assim eu espero assim a população da região da zona espera eu vou passar a palavra para o doutor Eduardo que já estive conversando com ele já batemos um papo conversamos também com o deputado Luspaulo sobre a atuação da defensoria pública que vem junto conosco trabalhando nessa CPI fala doutor Eduardo bom dia deputada Lucinha bom dia a todos eu me recordo daquela primeira audiência com aquela passageira senhora Kátia ela veio lá também da região de Santa Cruz relatando justamente esse problema do fim do Expresso então tentando pontuar efetivamente de maneira bem bem assertiva sobre essa questão do Expresso Santa Cruz a gente vê que é um problema que afeta ao passageiro ao consumidor que ele que tem que arcar com toda a situação seja com seu empregador seja com a sua vida cotidiana e essa CPI conseguiu colocar muito em evidência deputada Lucinha sobre a sua presidência vários problemas mas esse em especial do Expresso do fim do Expresso Santa Cruz e da necessidade desse retorno tanto demandado aqui nessa CPI tanto demandado pelos consumidores daquela região e hoje o presidente Sanches da Supervia relata e se eu anotei adequadamente essa progressão em três trens matutinos a partir de 11 de julho depois matutino e vespertino a partir de 25 de julho e a grade completa como era antes a partir de 1º de agosto isso relatado hoje que saúda aqui o presidente da Supervia acredito que tenha feito um esforço hercúleo para conseguir apresentar a essa CPI a partir da demanda da CPI esse cronograma hoje aqui relatado e eu só gostaria de indagar ao perguntar ao senhor se esse cronograma hoje aqui apresentado o senhor pode se comprometer formalmente perante essa CPI a implementar? sim eu já comentei que nós vamos mandar o cronograma com quantidade de trens horários e todos os detalhes então é possível um compromisso formal acerca desse cronograma então ótimo porque conversando com a presidente Lucinha esse compromisso a ser firmado aqui é relevantíssimo para a população fluminense para a população dessa região de Santa Cruz então a gente vai aguardar então esse prosseguimento e ver se consegue efetivamente avançar para firmar então um termo de compromisso nesse sentido que seria de fundamental importância seja para o agora seja para o futuro então dito isso fica aqui então nesse aguardo dos próximos passos deputada Lucinha para verificar esse compromisso firmado assinado aqui por seus integrantes eu acho que doutor Eduardo queria agradecer a sua presença e já conversamos bastante sobre esse tema que assim que chegar a ser encaminhada essa CPI todas as informações relativas à questão da volta do expresso é isso doutor Antônio Salles nós vamos poder formalizar um TAC um tema justamente de conduta correto para que possa ser assinado pela CPI com a defensoria pública e que a população possa ter conhecimento de que o T-Express vai voltar a funcionar dentro dos critérios que vão ser apresentados pela supervia no dia 11 do 7 de determinados números de trens e no horário no dia 25 e depois no dia 1º de agosto correto doutor Salles? correto deputada antes de encerrar essa comissão tem algum algum morador das zonas que quer usar da palavra para falar alguma coisa ou estão quietinhos aí? bom então eu vou passar para o doutor Salles solicitando mais uma vez Salles que esse encaminhamento das comunidades ao longo de Belfor Roxo eu gostaria que isso encaminhasse porque eu vou mandar uma cópia também para a Secretaria Estadual de Assistência Social porque se uma criança morre ali aí vai ser a manchete de jornal enquanto não morre só está aumentando a quantidade de população ao longo dos trilhos do ramal principalmente de Belfor Roxo e da Baixada quando acontece um acidente aí vai para as páginas dos jornais aí todo mundo quer tomar providência aí o governador também vai querer falar que é um absurdo vai querer multar também porque não adianta dar multa sem resolver o problema principal que é o funcionamento dos trens então eu gostaria de se eu assumisse esse compromisso de encaminhar essa comissão parlamentar de queda já que nós estamos formalizando a partir do dia 1º de julho o relatório final que seja encaminhada essa essa CPI porque não são não é uma família o o presidente não é uma família que mora na linha do trem no ramal de Belforção várias comunidades então eu gostaria que o senhor assumisse esse compromisso e remetesse essa documentação que vai servir como base do nosso relatório final para que seja cobrada a supervir mas também a secretaria estadual de assistência social com a palavra vamos encaminhar deputado Lucinha vai encaminhar sim então tá bom tem mais algumas considerações bom nada mais a tratar na audiência pública de hoje tinha de ressaltar que segunda-feira o tema vai ser segurança vai estar polícia civil polícia militar deputada Marta Rocha ficou responsável de fazer todo o levantamento da tal do perímetro né onde existe essa mancha de furto de cabos onde tem maior incidência de problema de furto e nós também estaremos conversando com o presidente do Tribunal de Justiça está sendo marcado um bate-papo informal com ele para tratar do assunto também que diz respeito a supervia aqui ao nosso tema da nossa CPI central muito obrigado a todos obrigado Eleomar Coelho Eleomar obrigado obrigado pela presença Eleomar pela participação obrigado fala Eleomar obrigado pela presença de todos eleomar 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 A CIDADE NO BRASIL